Como ter autoestima elevada e ser uma pessoa otimista e confiante? O otimismo é uma disposição natural para enxergar as situações pelo lado positivo, almejando um desfecho favorável. Mesmo em momentos difíceis, a pessoa otimista encontra forças para esperar pelo melhor. A pessoa otimista reconhece que às vezes é impossível fugir das consequências de um acontecimento ruim, como a morte de um ente querido ou um acidente de trânsito, que deixa sequelas. Mas a pessoa otimista encontra forças para superar os reversos da vida e acreditar em um final feliz. Em situações dessa natureza, o desespero e o pessimismo só vão aumentar o problema e não ajudará em nada.